Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a sede de Tias Parque Natural em Rio Maior para obter mais informação. Dentro da área do Parque Natural, existem inúmeros percursos sinalizados que podemos percorrer. Na sede deste Parque Natural, na cidade de Rio Maior, podemos obter muita informação acerca destes percursos. Se fores a Rio Maior, não te esqueças de visitar a sede do parque. E aí Vamos lá... E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?